E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Universalis 4 e bem galera, vamos lá né O último episódio a gente estava preparando aqui o ataque a Brunei porque a gente fez a aliança com a Espanha né E a gente tentou fazer aliança com a Rússia mas não conseguiu, mas enfim, pelo menos a gente agora está com uma relação boa com eles Não, acho que não vai demorar muito, eles só vão continuar colonizando até chegar aqui perto da nossa fronteira Daí vai dar para fazer aliança com eles, grande vantagem é que eles também consideram o Ming como rival então E a Espanha também, então isso é um fator muito, muito foda para a gente nos defender né, do de Ming E para cá a gente quiser atacar Ming também, querendo ou não pode ser que o jogo vire né mesmo Apesar de no curto prazo não ser minha intenção Enfim, vamos atacar essas porrinhas aqui A gente tem que primeiramente né, primeiro de tudo Temos que colocar a galera em... Ah não, mentira, a gente nem vai atacar Brunei, a gente vai atacar Majaparrit Exato, eu já estou ficando louco Brunei aliou com Passai, verdade, verdade, verdadeira Eles aliaram com Passai Inclusive, vamos ver mano, talvez eu declare guerra contra eles Tipo, ó, o Vietnã contra o Passai, o Vietnã aceita A Espanha aceita se ela ganhar alguma coisa em troca Então tipo, tendo os dois do meu lado, eu acho que dá para ir Bengal recusa É, porque Bengal está na situação bem complicada aqui De Orcs de Washington e tal, mas isso some com o tempo, cara E os outros aceitam Ahn, tá, estou pensando aqui É, vamos ver, vamos ver mais para frente, mano Não sei se vai dar certo Se vai dar errado I don't fucking know Mas a gente vai atacar Majaparrit Tá, Espanha, eu não quero que a Espanha esteja no meio dessa guerra Ok E as nossas embarcações estão aqui Eu não vou gastar dinheiro para fazer o upgrade Por enquanto Por enquanto Ahn, esse aqui é barco de transporte É, mas tem barco de comércio aqui também, fragata Então não está tão ruim Cadê as minhas fragatinhas de comércio? Tá aqui Tá, elas estão vindo para cá já, né Eu já coloquei Eu pausa o jogo Mano, às vezes o jogo não pausa É meio, sei lá, meio estranho Aí você fala, Kratos, mas você tem 33 mil aqui Você não vai atacar esses caras ali, não? Não, aí você pergunta Mas por que, mano? Eu estava pensando aqui, velho Se eu atacar eu vou ter o debuff De estar... Devia ter pego produção ali na decisão Enfim Eu vou ter o debuff de estar num lugar Tipo, passando no mar, tá ligado? Daí o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó Vem para cá Vem para cá, meu filho Ah, não dá Não dá porque tem forte Tá, a gente vai perder Oh, meu Deus Gratos, você perdeu Mas não tem problema, tá? Por enquanto Por enquanto Eles estão indo atrás do meu cara? Não Estão vindo aqui, ó Tá vendo? Não dá para eu pegar Enquanto eu não dominar Essa porra desses fortes aqui Na verdade eu tenho que dominar Esse forte aqui principalmente O forte da capital Acho que não tem nada a ver, não É, aqui a gente já está bloqueando tudo Inclusive a gente tem que... Mano, os caras estão... Os caras estão guerreando E eles estão ganhando, velho Tá, vem aqui, meu filho Sério Eles vão ganhar, mano Contra os meus barcos de guerra Só que aqueles barcos de guerra meus, mano Além de estarem obsoletos, né Eles estão com... A manutenção deles está cara Enfim, se eu perder eles Eu não estou nem aí, na verdade Vamos lá, vamos... Mano Aff, eu preciso de domar essa porra aqui, né, mano Ah, meu Deus Verdade É o seguinte Pegou umas embarcações minhas A gente ganhou uma batalha aqui Bom Pegar umas embarcações minhas Trazer a galera para o lado de cá Tá ligado? Porque aí a gente junta dois aqui em cima deles E ganha Esse forte aqui ele é muito bom Então ele não vai cair fácil, não Isso a gente pode ter certeza Tá, vou já convertendo a galerinha Tem que converter para o unit, mano Deu o melhorzinho aqui para ir convertendo Mas o meu Missionary Strength está bem fraco, cara Tá uma bosta Ah, os caras desistiram Tá, eles vão atacar ali Vamos lá, rápido Ganhamos Easy peasy Ah, tá Eles estão fugindo Eles estão fugindo do lado de cá Beleza Vai atrás Na hora de esse de 25 mil Vai atrás Enquanto esse aqui vai dominar Dá para passar? Não, não dá Então você nem precisa ir atrás não, cara Para voltar Foi baitado Ó, dá para a gente pegar aqui Mas eu não vou pegar Eu vou pegar tecnologia administrativa E também preciso de ponto Para fazer os cores, né Eu também podia já Meio que estar adiantando as coisas aqui No resto do país, né Vou desembarcar a galera aqui Pegar meus barcos de transporte Desembarcar Oh, meu Deus do céu Eles viram Olha isso Eles vão ganhar, cara Caramba Mas eles são bem melhores que eu mesmo De fato Vou ficar aqui, mano A gente vai perder aqui, ó Nas batalhas Eles têm Uma moral muito maior, tá ligado? E os barcos deles com certeza São mais atualizados Enfim, a gente perdeu Que triste Tá, eu tenho quantos barcos de transporte ainda Os meus barcos de transporte ainda Continuem, tá? Agora eles estão com a galera ali Galera de peão Tá, eu vou ter que Deixa eu ver, mano Chover e moia, né Tá, eu tô com um colonizador sobrando aqui também Vamos Vamos ir dominando aqui Essa Esse litoral aqui, né Litoral da Sibéria Aliás, nem Sibéria é aquilo ali É do Da costa leste Da Da Rússia Nossa senhora Ficou até positivo Meu balanço aqui Tá, ó Maravilha Tem que aumentar o Production Efficiency Que é bom Nossa produção tá menor do que o imposto Isso é um problema, tá? Seria melhor nossa produção ser maior do que o imposto Porque isso quer dizer que a gente ganharia bastante com Comércio Não é via de regra Mas Geralmente Funciona desse jeito Ó, a gente tá com uma moral até menor que os caras Os caras tão com uma moral muito grande Só que o nosso Militar Tactics é muito maior do que esse cliente também É que nem antes Tá na mesma situação Já era Tá, agora a gente vai pegar aqui Esse carinha Vem pra cá Agora a gente só precisa de Mano, cadê as embarcações dos caras? É, essa tá aqui São Não São 17 São 20 de transporte 6 pesado O pior é que a As embarcações deles são boas Entendeu? A formação dele é boa Os caras tão com uma formação muito ruim Eu teria que ser muito rápido Deixa eu falar bem a real Ai, ó Não dá, velho O cara vai ficar lotando aqui mesmo Não, pode vazar, mano Não dá pra eu enfrentar ele Não com essa marinha minha Não é questão de tamanho É questão de qualidade Eles tem a marinha bem melhor que a minha Com toda certeza Tá, quanto de Warscore eu tenho aqui nessa guerra? 92, mano Já é um bocado, tipo Bom Somente se eu levar em consideração que eu consigo pegar praticamente tudo Tá, eu consigo pegar 98 de Warscore, tá ligado? Então, tipo, mesmo se eu conseguir dominar as outras ilhas dele Não vai fazer diferença praticamente nenhuma Porque o máximo é 100, né? Então, enfim Eu consigo pegar 100 Então, beleza Vou pegar esse pneu Maravilha Ó, tem bastante coisa cara aqui, né? Vou fazer os cores mais caros por enquanto Custou mais de 100 Nossa, 170, mano Tá, não vou esperar muito não Vou fazer os mais baratinhos aqui Porque senão, mano Vai dar muito over extension Na verdade, eu já tô com muito over extension A nobreza tá reclamando E o clérigo também, tá? Só pra variar, né? Só pra variar, né? Padrão Padrão Nobreza E o clérigo tem que pegar uma região que É um pouco pobre Essa região aqui tá bem pobrinha Mas é por causa da religião também Foda-se Vai pra cá Ahn Nossa, a corrupção tá alta Por causa do over extension Né, moleque? A gente vai ficar um tempo aí Com um saldo negativo ainda Podemos aguardar Bom que a gente tá ganhando bastante ponta agora, mano A gente tá conseguindo Manter o padrão É, a nobreza ainda continua reclamando Tá, peraí, calma 200 de... Ahnão, velho Dá hora Dá pra ganhar 100 de cada Ou então Focar num Tá Se eu fosse focar num Eu acho que é diplomatic, né? Só que Militer também Querendo ou não, né? Pra gente É muito bom, mano Acho que eu vou pegar Militer Power Porque aí a gente já pega tecnologia Ó, a gente tá junto E agora tem um trem passando aqui perto de casa Maravilha Ok Passou-se o trenzinho Continuemos Continuemos Agora 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 a gente tá dominando esse trade nod aqui, véi Tá 50% ainda Na verdade tá meio embosta Mas é porque ainda não termineu os cores e tal Mas é pra você ver Mas a parrite já tá lá embaixo Inclusive passar e tem mais que eles Tá, eles já perderam ali o claim Beleza Claim não, né? Olha Reforma de Asian Musketer E ainda ganhei preço Nossa senhora Tô ganhando preço pra caramba Ah, de novo, mano Eles acabaram de perder um caso dos Bele E ganharam um caso dos Bele de novo Meu Deus Tá, não dá pra me fazer doença mesmo Com esses caras por causa da distância E ainda Eu tô ganhando esse evento de Oficiais Corruptos, mano Toda hora Toda hora Não tô entendendo esse jogo, mano Eu não sei porque que tá tendo esse mesmo, não Na moralzinha 167 Vou esperar pra pegar estranho Fazer o core aqui Fodei que se eu pegar mais o nível militar O bom é que eu não vou pegar nível militar por enquanto Mas enfim Se eu pegar eu tô fudido Perdeu um de prestígio Esse aqui, tá? Vou pegar esse aqui Que geralmente compensa Tá, a nobreza ainda tá reclamando Esqueci disso Ah, deixa eu ver aqui O que que eu vou pegar Tá, eu vou pegar esse aqui A galera vai reclamar, né O clérigo, mas Foda-se Ah, a nobreza agora tá de boa A decisão ali Acalmou os nervos Tá, outra coisa também Que eu tenho que fazer Tô esquecendo Ah, não tô esquecendo Tô esquecendo Desativar os fortes Aí, ó Melhora bastante, né Tá Pra ganhar população mesmo Na minha colônia Melhor do que Colônias da outra região Mano, esses caras Eles ficaram muito puto Olha, eles largaram a aliança com o Ming Eles tão olhados com o Ming Vocês lembram? Largou Ainda bem Menos um ali Pra ganhar Em caso de Ming Declarar a guerra Mas eu acho que ele largou Principalmente porque Ele na verdade Tava aliado com o Ming Por causa de mim Aí como Eu fiz Alianças fortes Capé que eles já estão desconsiderando a guerra Comigo Aí eles falaram Ó, Ming é louco Se eu tiver aliado com o Ming Eles vão declarar a guerra contra ele E eu vou ter que deguerrear também Então eu vou cancelar essa porra aqui Mano Porque senão eu tô fudido Tá ligado? Aí ele saiu A inteligência oficial Ela trabalha muito com o equilíbrio de força Tá? No Europa Aniversários Se você é mais forte Elas não te atacam Geralmente Tá? Quanto mais difícil É a inteligência oficial É... Mais Eles levam em consideração Sua força Pra na hora De atacar Agora Quanto mais fácil Você jogar no Very Easy Mano Você vai ver Uns negócios absurdos Tá ligado? Você vai ver Uns nação Batatona Declarando guerra contra a Inglaterra No início do jogo Isso acontece Tá ligado? Mas no geral não No geral É... Eles pegam O índice de força Que você tem E vê Compensar com esses caras A gente vai ganhar Se a probabilidade for 51% Eles declaram guerra Se não Não A Medellín tá sofrendo Pra porra aqui Mano Os caras estão em guerra Com a Rússia Putz A Rússia não gosta deles Aí é complicado Porque eu queria Aliar com a Rússia Mano Com eles talvez Vou ter que escolher Eu só É moleque Decisões Tá Eu vou pegar aqui E vou colocar um Não Não Que construção Cara Vou colocar eles Pro Clérico Que eles estão reclamando E outra coisa também Que eu posso fazer É colocar mais uma cultura Aceita Principalmente Os Javanins É o melhor Que eu posso colocar Aqui Olha que tanto Nossa Eu ganho 25 de prestígio Mais um monte de administrativo Power Caramba Eu quero isso Eu quero muito isso Tô com 94 de prestígio O problema é que o prestígio Do Japão Decai muito rápido O Japão não tem muitas ideias Que mantém o prestígio alto Tá ligado Tá Reduz o custo De negócio em 5% Isso é bom Muito bom Dá pra gente pegar aqui Uma ideia militar Eu vou pegar Porque aí Ele reduz Em 10% O custo De manutenção De soldados Ou seja Se eu pagava Eu não sei se esse valor Tá atualizado Mas enfim Bastante É uma grana Boa Eu acho que o valor Já tô Não Mentira Eu trouxe agora Passou por 22 Tava pagando por 24 Passou por 25 Passou por 22 Quase 23 Ganhei uns 2 né Mas aí 2 A longo prazo Moleque Dá muita grana Muita grana 2 a mais Todo mês Ali no orçamento É muito dinheiro Eu esqueci de fazer Uma coisa também Muito importante Eu fui um retardado Esqueci de dar Autonomia Para as regiões Mas agora Nem compensa Eles já vão revoltar De todo jeito Eu não vou dar autonomia Quantos caras vão revoltar 47 mil 47 mil A gente vai fazer o seguinte A gente vai juntar Todo mundo aqui E rezar Tá ligado Na verdade eu não vou juntar Vou deixar eles um pouco Espalhados Tipo um triangulzinho Aqui Eu vou ativar Esse forte Não precisa de ir pra lá Vou ficar aqui Porque aí Eu espero Que eles revoltem Aqui nessa parte Se eles vão voltar Nas ilhas Aí vai ser um pouquinho Mais complicado E outra coisa também Né Eu tô esquecendo Tem que colocar Minhas fragatas De volta Na verdade Eu vou dar um upgrade Aqui nela Nossa Vai ser caro Mas eu vou dar um upgrade Nas fragatas E vocês falam Cato Mas por que você tá dando upgrade Porque aí Eles ficam muito mais eficientes Você viu né A gente levou um pau Da marinha dos caras Provavelmente porque Além deles terem Uma marinha atualizada Eles tinham uma marinha Muito mais bem formada Eu tenho que fazer isso Inclusive vocês vão armar a atenção Eu tô ligado Tô ligado Eu tenho que Em teoria A melhor maneira É eu colocar Uma heavy ship Pra cada três light ship Ligado E eu também não tinha Wargalley Mas eles também não tinham Então isso não faz Muita diferença Mas Barquinho de guerra Tava complicado Eles não destruíram Nenhum barco de transporte Meu Se mim que eu tenho que Atualizar meus barcos de transporte Também Querendo ou não Um barco de transporte Atualizado é importante Tá Às vezes pode parecer Meio tipo Batata né Porque É Porra Eu não vou usar Barco de transporte Mano Mas faz diferença Porque você usa Vai por mim Tá Projeita A revolta Realmente saiu aqui Tá beleza Suave na nave Moleque Só manda todo mundo Atacar lá Vou pegar as minhas Fragatas aqui Vou mandar elas Protegirem o comércio No Demolucas também E aí Nosso ganho Com comércio Aumenta novamente E aí ó Ganhamos seis Só nessa parada Eita porra Os particularistas Japoneses Revoltaram Essa eu não tava esperando não Essa eu não tava esperando não Tenho sincero pra vocês Tá Eu vou Dar uma Espalhada aqui Galera Peguei esses caras Trazer pra cá Com um lugar Que de transporte São trinta mil Eu acho que esse aqui dá Com general Mas enfim Agora a gente tá com Balanço legal Né Tamo com um orçamento Dentro dos conformes Legais da lei E Vou pegar Mano Eu tenho que pegar Ideia humanista Mas eu tenho A gente tá com Unbalanced research Tá Eu tenho que pegar Tecnologia administrativa Sério Urgente Tá Vamos lá O pior é que eu vou Eu vou ter Um debuff Por causa do Do Que eu vou atravessar água Né Pra pegar isso Mas é revolta É os revoltados Os revoltados geralmente São meio fracos Ainda mais sem general Então Fica ali só na batata Então aí ó A gente conseguiu Controlar a região Sem dar Sem dar autonomia Isso é bom Porque os nossos lucros Né Vão ser maiores Mas também Não é tanto Assim a mais Por isso que eu não Preocupo muito Em dar autonomia A coisa não é tão Absurda Sem diferença Mas enfim É Tem diferença No nosso caso aqui Eu acho que cada centavo Que a gente conseguir A mais Tá valendo Tá ligado Eu vou esperar agora A galera dar uma recuperada No exército E vou Reduzir a manutenção Do exército Né Então eu não vou pegar Aquelas ideias Vou pegar a tecnologia E eu também Tô planejando Atacar aqui Brunei Só que eu ainda tô vendo Pra ver como é Que eu vou fazer O pior é que se eu declarar Guerra contra Brunei Pelo que eu tava vendo O Vietnã não me ajuda Mas se eu declarar Guerra contra Passai Eles me ajudam Aí ó Ah Passai não vai ajudar Olha Ah não Agora Eu tenho certeza Que eles não iam ajudar Um dia antes Como assim? É por causa do Orc Exaustion Com certeza Eles se forçaram A reduzir Tá Agora eles vão Tá uma porra isso aqui Ah se bem que eles estão Em guerra mano Eles estão em guerra com Ai o Toyo E Dai Viet Ainda por cima E isso quer dizer então Que É moleque Estão bem na merda Seria até bom Seria até bom Eu atacar eles Agora Mas atacar Agora 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 Pra gente É ruim Porque além da gente Não tá com muita grana Apesar de eu ter um Concentramento legal Mesmo com todas as Manutenções em dia E tudo mais O que é bom Eu não tô com a marinha Boa Nem fodendo Brunei tem uma marinha Mais bem Consolidada Do que a minha É Até mesmo Barca de transporte Precisa de construir mais Precisa de ter Pelo menos uns 30 Pra gente transportar Essas 33 Assim De uma vez Enfim A gente não tá bem Pra atacar eles não Cara Essa guerra aqui Eu acho que ainda vai Perdurar um tempo Eu acho que Eu vou tentar Aproveitar esse tempo aí Pra Botar em dia aqui Eu vou construir fragata Tá Aí você fala Mas cara Você acabou de Se fuder Por causa das Mano a fragata Me dá dinheiro Mesmo que eles destruam 50 fragatas Ainda tá compensando Porque elas pagam O que elas me geram De custo Tá ligado Então Cara É muito bom Aí legítimo Maravilha Aí meu legítimo Saiu do vermelhinho Do amarelinho Muito bom Muito bom mesmo Muito bom mesmo E a gente tá com Bastante ganho Nossa Mais 23 A gente tá ganhando Muita grana Mais 20 Caralho A gente tá ganhando Grana pra caramba Isso é bom Pra cacete Tá Vamos Reconvertar Essas regiões Do hindu Que o meu Religions Unit Já tá 95% E caiu muito Vou pegar Esse aqui Vou pegar Tecnologia Pra tirar o Ambassador Research Também seria legal Pegar Tipo a Magic Tecnologia Porque aí eu já Rai os caras Tão pegando Ideias marítimas Olha pra você ver Mano Mano Brudei vai ter Uma marinha Que eu vou te falar Vai dar trabalho Vai dar trabalho Porque os caras Tão investindo Tão investindo Pesado Tá A gente Fez tudo Bonitinho Vamos Eu vou gastar Mais administrativo Para fazer Esses estados Tá Mas precisa Mano Precisa É algo necessário É um mal necessário Olha pra você ver Mano A gente dominou Quase tudo Mesmo Só falta Brunei Essa porra Pra gente Dominar De vez Aqui Essa parte Que bosta Aquele momento Você começa A fazer ruídos Nada a ver Você não sabe O que faz Tá Vou conseguir Mais umas Fragatas Aqui Fragata Fragata Ah Dá pra me construir Fragata Bem rápido Aqui Não Cara Adiciona aqui Dois Em cada Isso Dois Tá Acabou o dinheiro Acabou Mano Dá pra me construir 205 Ó Se eu construísse 205 Mesmo que seja Fragata Se eu construísse Aquilo tudo De fragata Eu acho Que a gente estaria bem E além disso Eu ia ganhar Muito dinheiro Por causa do Trade Power Que elas me geram Então É Tá vendo Pensando pra esse lado Brunei Não tem um Naval Force Limit Alto Isso eu tenho certeza Mesmo eles pegando A ideia ali Marítimo Eles não vão conseguir Tá Porque a gente tem aqui Um Um Naval Force Limit Aqui De 206 O cara tem quanto Mano Esse tem pouco Tá ligado Onde tem Brunei Vou ir pelo nome Aqui Que vai ficar mais fácil Brunei Tem 77 Então Tipo A gente Quase 3 vezes Quase 3 vezes Maior que a marinha Que eles podem Então eles podem ter Uma marinha até perfeita Que mesmo assim Eles vão ter muito aperto E Geralmente eles não usam Todo Force Limit Até porque Brunei é pequena A economia deles Não aguenta Ter muito Tá ligado Não aguenta ter Muita coisa não Passar Ela vai ficando fraca Eles estão perdendo Território aqui Pra Ayutaya E Inclusive Isso até me Me prejudica Eu nem queria isso Porque Depois se eu quiser ir Pra cima deles Fica complicado Que eles são aliados Aqui com o Ming É Tem umas paradas Aí né mano Complica a nossa vida Mas enfim Vamos fazer aqui Nem tudo é flores Nem tudo é flores Tá eu não vou construir Esse estado agora Vou pegar tecnologia Administrativa logo Porque aí eu ganho Mais dinheiro Ganhando mais dinheiro Eu construo mais rápido As coisas Investimento Cara Investimento Visão Empreendimento Tá a gente tem As fragatas aqui Paradas também Inclusive eu tenho Que atualizar elas Não dá pra fazer isso Rápido Barato ainda Porque as fragatas Que eu atualizei Eu atualizei Só um nível Eu atualizei De fragata Pra fragata Pesada Que é a nova Eu liberei Em alguma tecnologia Então Tipo Não paga caro Agora Esses barquinhos meus Aqui de transporte Talvez eu pague 304 Porque esses Cogs aqui Tá vendo Cog Mano Eu acho Se eu não me engano Esse Cog Que é o primeiro Barco de transporte Que tem no jogo Essa porra é antiga Pra caralho Isso não serve pra nada Talvez seja um dos motivos Inclusive Da gente ter perdido A guerra marítima Contra Os caras lá Eu vou esperar eles Recuperarem E eu boto eles Já pra ficar na rota Aê Finalmente Pega aqui A gente vai gastar Menos dinheiro Com esse Rollout Corruption Agora aí A gente tá ganhando Basicamente Mano A gente tá ganhando Tanta grana Tanta grana Que A gente pode fazer Uma coisa Que É basicamente Tipo assim É uma coisa de Indie game Tá ligado Tudo bem que a gente Já tá basicamente Indie game Mas a gente Perdeu muito E mesmo assim A gente consegue fazer Que é o que? Sustentar 3 advisors Nível 3 A gente consegue sustentar 3 advisors Nível 3 Cara Isso é excelente Então mesmo que a gente Tenha um herdeiro Muito ruim A gente consegue sustentar 3 advisors Nível 3 Que vão fazer Forçar o nosso Império a ganhar ponto Mesmo que Não 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 tenha como Tá ligado? Mesmo que o nosso herdeiro Seja uma porra Que o nosso rei Seja uma merda Se bem que o próximo rei Ele é pior Do que o Esse que tá Mas ele não é tão ruim Assim Quanto a gente já viu Já vimos bem piores Mas enfim Principalmente porque Na área administrativa Ele dá 3 pontos Esse cara aqui Ele é muito forte Porque olha aqui 3, 5, 6 Nossa Ele tá me dando muito ponto militar A gente tá me dando muita coisa militar Eu tô pegando até as ideias Tudo aqui já Tá Aumenta os mercenários Disponíveis Mas isso não Esse aqui é bom Me dá mais 25 De garrison size Isso é bom pra defender Lend attrition Também é bom E acaba aumentando O force limit 50% O que também é bom Principalmente Com esse tanto dinheiro Que a gente tem A gente pode Tipo Ter algumas coisas A gente pode Ou investir Num exército maior Tá ligado? A gente pode investir Num exército maior Tranquilamente Ou então A gente pode Marinha Mas a marinha A marinha não dá prejuízo A marinha tá me dando É lucro Na verdade Porque a marinha Eu tô gostando de fragata A fragata me dá dinheiro Com o stage power Que ela me oferece Então Tá de boa Tá de boa Tá de boa Então acho que eu vou construir Um exército maior Tá ligado? O bom de se construir Um exército maior É que nem eu falei Pra vocês várias vezes Nesse mesmo episódio Você acaba Intimidando os inimigos Então É Eles vão pensar duas vezes Antes de te atacar Se a sua força for grande Tá ligado? Isso é bom demais Cara Isso é muito importante Tá Eu tô com quantos porcento aqui? Né? 65% de Trade power Aqui Tô ganhando 26.62 Vou colocar mais esses daqui Vamos ver quanto que vai Quanto a mais eu vou ganhar Colocar Aqui ó Tô ganhando 30 por enquanto Pra 33 Nossa compensa demais Cara Olha isso Tá Eu tava quase 31 Né? Mas eu ganhei 2 2 de grana Aumentou pra 70 Né? Aumentou 5% aqui Tá A gente já basicamente Domina esse trade node Agora eu vou começar A mudar um pouco Acho que eu vou fortificar Tá Aqui vale pouco Tá ligado? Aqui não tem muito Esse que é o problema A gente tem 19% aqui Mas aqui O bom das filipinas É que não tem muita concorrência Então eu consigo aumentar Uma trade power fácil aqui Agora também tem a nipônica Né? Que a gente pode investir Querendo ou não A gente ganha 11 aqui Se a gente Aumentar lá pra 70 A gente ganha aqui uns 16 É Dá pra E o bom de aumentar O meu trade power Aqui nesse node É que eu vou fazer Ming E a Coreia ganhar menos Então fazendo eles ganharem menos Obviamente eu vou tá É Fodendo os meus inimigos Indiretamente Tá ligado? Sem eu dar Desculpa de guerra pra eles Eu vou tá Fodendo eles economicamente Isso é bom Isso é bom Tudo bem que pra mim Que não vai fazer muita diferença Mas pra Coreia vai Porque a Coreia Ela ganha um bocadinho Bom de grana ali Pelo tamanho do país Que eles são Eles não devem Eles não devem ter Um orçamento muito grande Então eles ganham o que? 5 de grana ali? Isso é muito pra eles Pra eles é Mano Nossa gente Tá ganhando dinheiro pra cacete Vé Ah Uma delícia isso aqui Inclusive Vamos dar uma olhada aqui No Trade Trade nodes O O que produz mais Ó Malaca Não Demolucas Que é o que a gente tá Tá comandando aqui É o quarto maior Trade node do mundo É E no total É No total é bem baixo Na verdade O maior aqui Nossa Nossa Aqui tá uma bosta É porque a gente tem que investir em produção Pra tentar aumentar E a gente tem que dar transfer A gente tem que Dominar a carreira de trade nodes Pra gente transferir os valores Pra fazer um node Ficar muito valioso Mas se a gente Mas se a gente for ver Aqui nos ganhos De comércio Principalmente a gente é o quarto A gente tá atrás Só da Inglaterra Óbvio Portugal Espanha Então A gente tá maior que o resto Tudo Isso é bom Isso é muito bom A gente realmente conseguiu fazer O nosso objetivo Que era Se tornar uma potência comercial Agora Eu sei que eu posso fazer A nossa Nosso país Virar uma república Eu ainda não tirei isso Da minha cabeça não Eu vou ir pegando Esses litorais aqui Porque aí a gente já tira a possibilidade Dos europeus Virem aqui colonizar Porque senão Se a gente não tirar Eu tenho certeza Que a potência europeu Vai chegar aqui Daqui a pouquinho Mas Enfim Eu também tenho que atacar Esse cara Verdade Não esqueci não Mas Eu vou Eu posso fazer Induzir Essa revolta Pra uma república Mas por enquanto não Porque a gente tá bem Tá ligado Tamo com bastante prestígio Tamo muito estável Eu não quero Eu não quero Acabar com esse momento Que a gente tá passando Tá ligado Então Eu não vou desestabilizar o país Por causa disso Por enquanto Tá Talvez Mais pra frente Eu faça Mas a gente tem outros objetivos agora Por exemplo Tacabrunei Enfim Que seriam mais interessantes Vou encerrar esse vídeo por aqui então Se vocês gostaram Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like Se for isso Também te curtir E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal Tá na descrição E é isso aí galera Inclusive deixa eu dar Não dá pra dar Break ali Aliens E passar aí Não Não dá É realmente Nossa Os caras tão muito em dívida Meu Deus Meu Deus do céu Berg do céu Mas enfim Vou sair do vídeo por aqui Muito obrigado mesmo a todo mundo Até a próxima Fui